E aí galerinha, vou mandar um som pra vocês aqui ó, putz aí ó, assim ó Ei, psiu, preste atenção, aqui quem tá mandando é o band da nova geração E vou mandando aqui, é devagar assim, então preste atenção porque não vou repetir Eu mando o flemo in, também o backspin, eu vou chegando a área e vou tirando de fininho Eu curto o fake antigo, os modernos não, porque nenhum pai quer ver a sua filha rebolando até o chão E eu não tenho filha, mas eu sou um padrinho, racola que é, chupado filipinho Que falta de respeito com a população, então eu vou mandando para todos os irmãos E comigo não tem dessa, também não te interessa, sabe o que eu falo? Vê se não estressa, aqui é tranquilo, que nem o São Francisco com muito compromisso Tenho certeza disso, que todo o meu serviço é 100% bom E tu tá escutando, esse é meu som Vê se não reclama, MC Banana O funk das antigas era muito mais bacana Eu não tenho grana, mas eu tenho saúde Sempre peço a Deus, que sempre me ajude Com a tua bênção, ajude-os da rua Seja lá quem for, merece um amor E não é fácil não, chega lá no altão E com o meu caráter, conquistei o meu mozão Criei muita amizade, com minha humildade Com o hip hop, conheci muita cidade Eu mando o power move com o som do Messi Groove Quando o Messi Lau, eu chego e quebro o pau De Adidas ou de Nike, eu chego na minha vibe Tomo o Red Bull, fico igual o Madin Bull Em cima de uma mesa, girando de cabeça Pulando de uma mão, olhando para o chão O flé é desdolado, todo mundo tá ligado Eu sou de Itaúna, todos é do nosso lado E é isso aí, galerinha